Música Você ganhou muito dinheiro, compete com seus amigos E é muito louco galera E dá pra você comprar Olha, novos pássaros Eu vou mostrar todos pra vocês Esse daqui é o melhor que tem Mas eu vou começar jogando com este Daqui E também dá pra gente comprar armas A primeira arma, essa daqui eu vou com essa Só pra fazer uma demonstração um pouco mais Tranquila do jogo em si Essa daqui é a melhor E ela tem um dano muito alto Como vocês estão vendo ali, a cura-se dela É 97 E o peixe, ó, peixe Eu tô falando peixe porque tem um Splash, fush, sei lá Que é tipo um flap bird Só que no mar, aí eu falei peixe sem querer Mas enfim, como vocês podem ver Esse daqui é o menor pássaro Então ele é melhor, né Só que eu vou começar com esse daqui e esta arma Aqui, só pra fazer uma demonstração Rápida a vocês e a gente já Caiu com o cara que tem o melhor Pássaro E vamos meter tiro nele, galera Vamos tentar, né Droga Não Maldito Com esse pássaro aí Ele vai embora Assim não é justo Não é justo Se eu pudesse trocar de pássaro Eu iria mostrar quem é o cara Só pra vocês verem, galera Eu não vou bater em nenhum cano Ai, caraca Ó O cara não é tão bom Ele tem a vantagem de ter Esse melhor Pássaro Eu já percebo Ó O cara é safadão Ou ele conseguiu Esse pássaro aí E essa melhor arma Eu sei que é a melhor arma Por causa do barulho E o dano que ele tá Dando no meu pássaro E porque meu pássaro é muito grande É mais fácil de acertar também Então eu não sei se A gente vai ganhar nele Não Que droga É Vai ser difícil de ganhar desse cara Só pra começar, galera Eu vou pegar O pássaro melhor E vocês Irão ver E a melhor arma também Aí vocês irão ver Quem manda no No bagulho Morre, cara Beleza Ele fez 27 Beleza Beleza Se a gente fazer 11 A gente ganha Vamos tentar fazer 11 Vamos lá Vamos lá Pássaro Gordo Pesadinho O cara tá metendo Tiro na gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir, galera Caramba Caramba Beleza Ganhamos do cara E agora a gente pode se jogar Caraca, galera Ganhamos De um pássaro Bem melhor E o idiota Quer jogar de novo comigo Sai fora Aí é sacanagem Agora pra não ficar De sacanagem Ou melhor Em desvantagem Vamos jogar Também com o melhor pássaro E com a melhor arma Agora vamos ver Se a gente cai Com um engraçadinho Que nem aquele cara Que droga Eu caí contra um Iniciante Talvez Caramba, galera Esse jogo Com dinheiro Com dinheiro de verdade Créditos pra ele E aí você compra E aí você compra Esse pássaro E aquela arma Eu não fiz isso Eu peguei na raça Mesmo Porque Mano Eu joguei muito Flapbird E aí eu tava Viciado E chega Coitado do cara O cara fez um E eu vou fazer 25 nele Eu já mostro pra vocês O tanto Que eu Tenho de recorde Vamos lá O cara fez um Coitadinho Não vamos humilhar o cara Vamos se jogar Talvez eu humilhei ele Fazendo isso Não sei Como vocês estão vendo ali Galera Best 425 E o do cara foi 36 Em alguma partida Beleza Você tá em 425 Legal Se vocês cliquerem Aqui Em lead Aqui onde tá Esse Troféuzinho Olha só O jogo chegou hoje A 7 mil players E eu estou Sim Em tinto Eu estive em terceiro Só que dois carinhas Me passou Eu tava Quem tava em segunda Era essa mulherzinha aí Um cara Sei lá Eu E ele tá com 425 Mas é bom Pra 7 mil players Né Olha Se você clicar aqui Em goals Tem também Os desafios Eu já fiz Alguns E sempre que você Completa um O próximo vai tá valendo Mais dinheiro Como vocês podem ver Esse que tá disponível Pra me fazer agora Se eu concluí-lo Eu vou ganhar 100 dólares E no próximo Eu vou ganhar 200 E obviamente Que depois de 200 Eu acho que eu vou ganhar 400 No próximo Né E também você pode treinar Caso você não tenha Habilidades Natas Né Mas Vamos aqui Uma última partida Antes de finalizar esse vídeo Só que dessa vez Com o pássaro Iniciante E com a arma Fodones Olha por que A gente tem um azar De cair contra Esse cara de novo Deve ser outro cara Mas esses caras são Apelões Ah beleza O cara fez 4 Quem manda Ó Esse cara Ele deve ter gastado dinheiro Com o jogo Com esse pássaro Jogando ruim Desse jeito Já é desconfiar Né Olha que humilhação Galera O cara Com o pássaro Iniciante Opa Vamos fazer 10 aí Só pra não Humilhar o coitado Né Ele tem que aprender A jogar ainda Vamos meter tiro nele Vamos lá Vai cara Ajuda aí Aê Valeu Obrigado por Bater Em um cano Como vocês podem ver Né galera Os pássaros Eles tem Barra de vida Saúde Ali ó E a gente atirando A gente obviamente Mata os caras E é sempre duas rodadas Uma rodada Você É o voador Você é o pássaro Né E o cara atira E na outra É o contrário Eu espero que eles Lancem atualização Com Novos modos de jogo Que seria bem legal Ou por exemplo Regeneração de vida Regeneração Tipo os FPS Atuais Tipo vai Regenerando aos pouquinhos E o cara pode ir tirando Em você Vamos clicar aqui em kit Voltar pro menu Beleza Galera Esse daqui foi o jogo Flap Guns Ele tem Pra iPhone iPad E iPod Inclusive por falar nisso Eu acho que eu vou estar pegando Um iPad Para estar trazendo Mais vídeos De games Assim De smartphone Tablets E o iPad Ele tem a resolução Bem maior A resolução dele é Pelo menos do iPad 3 Que é o que está em mente Para mim É a resolução maior Do que Full HD 1080p Então vai ficar uma imagem Bem legal Nos vídeos Então muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Se possível deixem aí Um gostei E um favorito Para ajudar na divulgação Do vídeo E também Do canal E é a segunda vez Que eu estou gravando Este vídeo Sim A primeira vez Eu tive A grande Satisfação De cometer um belo erro De deixando O áudio Do microfone Estourado Mas Enfim né Espero que este Esteja Ocorrendo tudo bem E é isso daí Muito obrigado Eu fico por aqui Um abraço E até Mais Um abraço